Pronto, meus amores. Boa tarde a todos vocês. Espero que vocês estejam bem, aprontar bem, tá? A gente vai dar continuidade à atividade de ontem. A gente vai tentar entender esse texto e depois a gente vai enumerá-lo, tá? Colocar de 1 a 6 numa sequência. Depois que a gente aqui, que nós fizermos essa enumeração, eu vou pedir a atividade, já estou falando sobre a atividade, tá? Eu vou pedir que vocês depois coloquem ordem no caderno de apoio de língua portuguesa. Então, vocês irão pegar o caderninho de vocês e vocês vão colocar lá, tá? Primeiro, a gente inicia sempre com o quê? O título do texto, não é isso? Então, eu vou ler, tá? Quero que vocês prestem atenção. E depois, quem fez, né? Se vocês fizeram, eu vou chamando um por um pra gente ver como é que fica essa enumeração, tá? Orcavalho, que é uma árvore nobre, só se deu conta da tragédia quando já era tarde demais. E depois, coxichou para o cedo. Um lenhador foi até a floresta, pediu às árvores que ele desse um galho para fazer o cabo de seu machado. As árvores resolveram atender o pedido. Acharam que não havia nenhum problema. Por que fomos atender esse pedido e sacrificar nossa pobre vizinha? Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os nossos. E poderíamos ficar de pé ainda por muito tempo. Mal recebeu o que havia pedido. O lenhador passou a atacar e derrubar as árvores que encontrava pela sua frente. Moral da história. Quem desrespeita seu semelhante, não deve se surpreender se um dia lhe fizerem a mesma coisa. Decidiram que o freixo, uma árvore mais comum e modesta, daria o galho de que o lenhador precisava. Gente, ao ler isso aí, a gente já deve ter uma noção de que a moral da história, ela já fala tudo. Quem desrespeita seus semelhantes, não deve se surpreender se um dia lhe fizer a mesma coisa. Então, assim, quando a gente quer uma coisa ruim pra outra pessoa, pra uma pessoa, essas coisas ruins um dia podem acontecer com a gente. Então, assim, É legal ficar rindo do coleguinha? É legal ficar fazendo bullying porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele é branco, porque ele é negro? Isso não são coisas legais, né? Se juntar com grupinhos de amigas pra tá dando risada, pra tá falando mal de outra coleguinha, de outra amiguinha, isso é legal? Hein, gente? Cadê aí as reações de vocês? Não, né? Isso não é legal, isso é uma coisa feia, tá? E as árvores, dá pra gente perceber o quê? Que a árvore, quando o lenhador pediu pra floresta um galho, eles queriam fazer um cabo do machado, elas não pensaram que aquele machado poderia um dia prejudicar, né, a vida delas. Não é verdade? Então, assim, deixa eu... Eu só tô terminando aqui, tá? Ana Gita. Bem assim, Sofia, eu vou ativar o seu áudio, tá? Deixa eu te encontrar de novo. Sol, você fez essa atividade? Sim. Fez. Você acha que a história começa aonde? No... 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 Tá, fala só... Fala... Lê só um comecinho, um pouquinho da história, pra gente entender onde que você acha que começa. O lenhador foi até a floresta, pediu... Ótimo. Ótimo. Então, gente, já deu pra entender? Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Então, aqui é o número 1, certo? Certo? A história começa aí. Um lenhador foi até a floresta, pediu às árvores que ele desse um galho para fazer o cabo de seu machado. As árvores resolveram atender ao pedido. Acharam que não havia nenhum problema. Sol, desliga aí, Bernardo. Qual é o segundo? O que você colocou o número 2, foi o qual? É que eu não fiz essa lição. Tá bom, B. Obrigada, Lucas. Ativa o seu. Onde você colocou? Vai fazendo aí, B, junto com a gente. Onde é que você colocou que você acha que é a continuação desse, do 1? Decidiram que o freixo uma árvore mais comum é modesta daria o galho de que o lenhador precisava. Muito bem! Então, aqui, ó. Decidiram que o freixo uma árvore mais comum e modesta daria o galho que o lenhador precisava. Obrigada, Lucas. Ana Júlia, onde você acha que está o 3? O 3? Sim. Eu também não fiz essa lista, mas não fiz alguma. É? Então, espera aí que você já vai marcando o 3, tá? Raul, onde que está o 3? O 3? Eu não fiz, mas estou fazendo com você. Ah, tá. Deixa eu pular aqui de novo. Deixa eu ir aqui para o Enzo. Enzo, onde você acha que está o 3, Enzo? Eu não fiz, mas eu estou acompanhando. Está acompanhando? Ótimo. Manoeli? Professora, eu ainda estou fazendo o 2. Ainda está fazendo o 2? Valentina. Onde que você acha que está a continuação? O parágrafo 3. Onde que você acha que está? Eu não fiz essa lição. Você está rouca? Está doentinha? Não. Está gripada? Só com tosse. Se cuida, tá? Preste atenção. Vamos lá. Elô. Elô, onde você acha que está o 3? O parágrafo 3. Mal recebeu o que via perdido. O linhador passou a catar e derrubar as árvores que encontrava pela sua frente. Obrigada, linda. É demais uma coisa dessa. Eu amo. Ramon. Ramon, onde você acha que está o 4 agora? A Elô já encontrou o 3. Ramon, onde que está o 4 agora? Você fez essa atividade, Ramon? O trabalho que é... Oi? Pode continuar. Continue. É que eu não fiz essa. Mas você falou certo. Vai lá. Continue. É o 4. Vamos lá. Lê. Lê, Ramon. Ativa seu som, Ramon. O cavalo que é uma árvore nobre, só se deu conta da tragédia quando já era tarde. Dê mais co-chi-chou para o cedro. Para o cedro. Exatamente. Muito bem. Deixa eu falar aqui agora. Deixa eu subir aqui um pouquinho, tá? Tinha visto o Rafa? Acho que o Rafa não está mais na sala. Arthur, vamos você. Qual é que você acha que é o 5? O parágrafo 5. O 5 é... Por que fomos atender esse pedido e sacrificar nossa pobre vizinha se tivéssemos respeito? Teríamos e sacrificar nossa pobre vizinha se tivéssemos respeito. E teríamos preservado os nossos e poderíamos ficar de pé ainda por muitos anos. Muito bem. E esse daqui ficou o número 6. Eita que meu 6 agora brincou? Que legal. Gente, elumerem no caderno de apoio. Eu quero que vocês coloquem agora em ordem, tá? Aqui, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Na página seguinte, na nossa página, ele não dá essa oportunidade pra gente. Então, assim, vocês vão, enumeram direitinho, 4, ficou 4, 1, 5, 3, 6 e 2. Enumerem direitinho. E depois, transcrevam pra o caderno de apoio. Eu vou apagar. Acho que todo mundo conseguiu. Ô, Rafa! Cadê? Deixa eu ver se eu falo com o Rafael aqui, gente. Ele saiu, ele voltou. e possa ter perdido essa partezinha. Rafa! Ativa seu som, Rafa! Rafa, você conseguiu fazer essa atividade? Não. Não? Então, vê a numeração e põe rapidinho aí, tá? Que eu vou apagar pra gente continuar a atividade. É o livro 6? É o livro 4, amor! Página 30 e... E na página 30. 4, 1... Tá? Aí você faz a enumeração. Depois, Rafa, você faz o seguinte. No seu caderno de apoio, você vai colocar o seguinte. Vai começar fazendo a enumeração em ordem, tá? Ordem crescente. Colocar tudo em ordem. Coloca primeiro o parágrafo 1, depois o parágrafo 2, depois vem para o parágrafo 3, parágrafo 4, para o parágrafo 5. Finaliza com a moral da história, que é o parágrafo 6. Não esqueçam de colocar principalmente isso aqui, gente. O título. Coloquem o título e a data de hoje, tá? No caderno de vocês. Conseguiu aí, Rafa? Conseguiu, sim. Professora, deixa eu só falar com você rapidinho. Fale, meu amor. Eu mandei para você no e-mail o trabalho dele que era para ser entregue ontem à noite. É que eu estava com problema na internet. Sim. Aí eu te mandei tudo hoje. Tudo bem. Estou corrigindo tudo hoje. Eu acho que eu já corrigi até uns deles já hoje. Isso. Você me mandou a resposta do de português e do de matemática. Isso, exatamente. Português e matemática. Está aqui. Já coloquei a nota dele. Tudo bonitinho, tá? Ah, tá bom. Professora, muito obrigada. Não, obrigada a você, meu amor. Que é isso, tá? Eu dou um prazo, porque assim, como, na verdade, eu preciso fechar a nota deles amanhã, né? E a gente vai colocar, eu acredito que não esponte as notas na sexta-feira. Então, assim, aí eu dei um prazo até sexta-feira para que eu possa me organizar, né? Eu já tinha... Eu tentei deixar de uma forma mais simples para os pais. eu fui no colégio, eu passei um dia no colégio, eu imprimi tudo direitinho, deixei lá tudo impresso para vocês, para que quando fossem buscar o livro, né? E os alunos fizessem a atividade, porque assim, na verdade, a avaliação de vocês, dos meus alunos, eu estou fazendo assim. Eu chamo, eles estão sempre presentes, eles estão sempre fazendo as atividades, eles estão respondendo. Então, dá para saber a evolução dele. Por exemplo, o Rafael. O Rafael, ele evoluiu muito. Eu estou notando isso na leitura dele, que está uma graça a leitura dele. Como é que eu posso dizer? o desempenho dele cresceu bastante, assim também como o do Enzo, que cresceu bastante, né? Ana Júlia e Júlia Roberta. Eu vi que eles estão se esforçando muito nesse ponto, e isso é muito importante, tá? Turminha, vamos continuar aqui? Então, vocês já entenderam, tá? Eu vou colocar lá no esponte, direitinho lá, como que é para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, página 31. Olha que eu vou chamando e vamos fazendo comigo. Observe as imagens e crie um parágrafo para cada cena. Você conhece a história de João e Maria? É a história de duas crianças que, perdidas e sozinhas na floresta, encontram uma casinha de doce, onde mora uma bruxa malvada. Primeiro, ela se faz de boazinha e deixa as crianças comerem aqueles doces gostosos. Depois, se transforma em uma bruxa horrível, que quer fazer muito mal ao João e a Maria. Vamos lá. Conte a sua história. O que que eu quero aqui, pessoal? Preste atenção no que a Prô vai falar. Eu quero que vocês observem esta cena, tá? E depois, escrevam aqui, nós temos uma, duas, três linhas. Lembrando, isso aqui é um parágrafo. Quando a gente vai escrever um parágrafo, a gente tem que deixar um espaço. Olha a minha linha. Eu não posso começar aqui do comecinho da linha. Eu vou começar que eu vou dar um espaço, um pequeno espaço, tá? E o que que ele tá pedindo aqui? Pra que eu observe a imagem e crie um parágrafo da cena. Eu posso colocar aqui, ó, que João, tá? Eu vou só pra vocês entender aqui o espaço, tá? Eu posso colocar João e Maria e continuar. Viro a casa de doce, tá? E posso dar uma... Olha, mas aqui é importante que vocês entendam o seguinte. Eu tenho que dar um espaço aqui antes de começar. no outro, não. Eu já posso continuar aqui, ó. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Depois que vocês fizerem um parágrafo pra essa cena, vocês também irão fazer um parágrafo pra esta cena também. Lembrando, ó, é um parágrafo. Vai dar um espaço e vai começar aqui. O que que aconteceu aqui? O que que vocês estão vendo nessa cena? Conte-me a história, tá? Então, escrevam aí, por favor, pra casa. Tá? Por favor. Página 31. Essas atividades, eu só vou corrigir na próxima segunda-feira. Então, vocês vão ter tempo pra fazer, mas eu aconselho que assim que finalizar a aula, vocês têm uma aula hoje, depois têm uma aula de aula do bilingue, finalizou, faz um lanchinho e volta e faz a atividade de vocês. Não guarda os cadernos, não guardem os livros de vocês sem fazer a atividade antes. Terminou a nossa aula, nós temos duas aulas, uma de língua portuguesa e uma de matemática. Depois vocês têm um espacinho aí, tem uma aula, né, o bilingue de vocês. Finalizou? Vão lá, gente, faz um lanchinho, aí volta pra mesa e faz as atividades, não deixam, não vão acumulando atividade não, tá? Pra, depois a professora não ficar chateada. Ok? Exercício proposto. deixa eu falar aqui com a Júlia Roberta. Júlia Roberta. Ativei, Pru. Ótimo, nós vamos conversar. Imagine que depois de ir a uma festa, você tenha escrito um e-mail para seu amigo contando tudo o que aconteceu lá. Na hora de enviá-lo, as frases ficaram embaralhadas. Leia as frases a seguir e reescreva-as na ordem correta. Então, assim, antes de eu falar com vocês, Júlia Roberta, eu quero que primeiro todos vocês leiam essas frases, tá? Que eu vou chamando e depois vai transcrever, ó, tá? Pra esse notebook aqui. Então, vocês irão começar, mas do comecinho. Júlia Roberta, leia as frases que estão aí pra mim, por favor. Abraços, eu adorei, a festa tinha muita gente legal, foi no dia 10 do 8, às duas horas. Duas não. Duas não, Júlia. Lê de novo. Esse é dois ou é vinte? Vinte horas aqui no salão do condomínio, eu fui a festa de 18 anos da Marcia. Marcia? Olá, Pedro, tudo bem? Ok. Júlia, pelo que você leu aí, você acha que esse bilhete vai começar por onde? Olá, Pedro, tudo bem? Ok, Júlia, parabéns, princesa. É isso mesmo. Primeiro a gente vai começar com Olá, Pedro, tudo bem? Certo? Deixa eu falar aqui agora com o Ramon. Ramon. O Ramon acho que não está na sala. Rafa, vamos você, por favor. Ativa seu som, Rafa. Rafa, você estava acompanhando a leitura? Sim? Então, assim, você já viu que a Júlia Roberta, ela leu para a gente as frases e ela já começou a história. Olá, Pedro, tudo bem? Qual que você acha que se encaixa aí? Depois do Olá, Pedro, você escreveu o quê? Qual é a outra frase que... Sim, fale. Eu acho que abraçou. Abraço? Você acha que abraço não fica no final? Olá, Pedro, tudo bem? Abraço? Você acha que é isso mesmo? um? Hein, Pedro? Pedro, olha. Hein, Rafa? Eu adorei a festa. Eu adorei a festa. Vou conversar com outro, tá? Tá meio perdido aí, vamos aí se organizando. Manuela, você, princesa. Manuela, você já viu que ele falou, ele começou a escrever. Olá, Pedro, tudo bem? O que você acha? Qual foi a outra frase que ele escreveu? Eu fui à festa de 18 anos da Márcia. Muito bem! Ó, gente, aqui, ó, eu fui à festa de 18 anos da Márcia. Perfeito, Manuela, obrigada. Enzo? Tá bom, não te dou mais tempo. Enzo, ativa aí, Enzo, por favor. Enzo, fala pra mim, ativou? Enzo, fala pra mim, qual é a próxima? O que você acha que depois? Ele começou e falou assim, olá, Pedro, tudo bem? Eu fui à festa de 18 anos da Márcia. E aí? aí eu disse assim, oi, no dia 10, no 8, às 20 horas, aqui, a, pera, aqui no salão do condomínio. Muito bem! É isso mesmo! Aí ele falou aqui, ó, tá vendo? Primeiro, olá, Pedro, tudo bem? Eu fui à festa de 18 anos da Márcia, foi no dia 10 do 8, às 20 horas, aqui no salão do condomínio. perfeito, Enzo. Valentina, depois que ele falou isso, qual foi a próxima frase? Eu adorei a festa, tinha muita gente legal. Eu adorei a festa, tinha muita gente legal. E finalizou com o quê? Abraço! Finalizou com o quê? Abraço! Todo mundo! Finalizou com o quê? Todo mundo! Eu quero ouvir todo mundo. Vamos, Sofia! Cadê o abraço, Sossô? Abraço! Finalizou com o quê? Eu quero dar abraço em vocês. Eu quero dar abraço em vocês. Eu também. Morrendo de saudade. Então, vamos lá! Entenderam? Então, vocês vão colocar aqui, ó, vou escrever aqui em ordem. Tudo bonitinho, tá? Ok. Fala, filha. É que, ontem, eu não mandei, eu, eu tô, eu mandei uma prova antes. Você já viu? Tô vendo, meu amor, eu tô vendo todas, eu tô anotando, tô vendo todos que estão mandando, tá? A prova vai respondendo com, no decorrer do tempo, a prova vai respondendo, tá? Mas eu tô vendo. Agora, se até quarta, quinta-feira, aquele que não me enviar, eu mando uma notificaçãozinha, tá bom? Tá bom? Ok, pessoal, vamos aqui agora? Ó, gente, ajude Bete e Tutu. Alguém pode desativar o somzinho que ficou ligado? É o som de quem? É do Ramon. É, gente, ó lá, ajude Bete e Tutu a encontrarem o caminho para a festa de aniversário do LECO. Então, assim, vocês peguem aí um, depois, tá? Agora não, que não vai dar tempo, só para terminar aqui as atividades, falar aqui com vocês. Pegam lápis de uma cor diferente aí, pode ser, quem quiser fazer com giz de cera, pode fazer, quem quiser fazer com canetinha, pode fazer, quem quiser fazer com lápis de cor, da cor que quiser, pode fazer, tá? Aí vocês levem aí, façam esse caminho aí, tá? Bonitinho. Gente, faz primeiro com o dedinho, para não rasurar, tá? Aí depois vocês fazem e faz com canetinha ou com lápis, ou então faz primeiro com lápis, que é mais fácil de apagar se não encontrar, né? Se o caminho aí, ó, dá uma patada aí, aí é mais fácil de apagar e voltar e fazer de novo. Então não tenta fazer logo com canetinha, não. Tenta fazer logo com um lápis, um lápis fininho, bem fraquinho. Aí depois vocês arrumam com a canetinha, com tudo bonitinho, tá? Ó, escreva a respeito de uma festa de aniversário que tenha sido muito importante para vocês. Essa resposta é pessoal. eu quero que vocês pensem em uma festa que vocês foram ou mesmo uma festa de vocês, que foi a festa mais especial, que foi a festa mais legal, tá? E me diga por quê? Por que que essa festa foi tão especial? Por que que essa festa foi tão legal, tá? Faz aí uma... um textinho aí para a Pro explicando direitinho por que que essa festa foi uma das festas mais especiais da vida de vocês, quer dizer, né? A vida de vocês tá curtinha ainda. A Pro já passou por muito mais festas aí, né? Ô, Rafa, no seu caso... Deixa eu falar aqui com o Rafael em específico, tá, gente? Rafa, ativa seu som. Rafa, no seu caso, você não precisa falar de festa de aniversário. Você pode falar de uma festa que você foi e que foi muito legal, tá? Alguma coisa na sua igreja que você gostou muito, pode ser um passeio que você foi com o seu pai, com a sua mãe que você gostou muito, pode ser qualquer momento de lazer, tá? E que foi muito legal. Pode ser um presente que seu pai lhe deu ou sua mãe lhe deu, que, assim, você gostou demais daquele presente, aí você só me fala por quê, tá? Tá, Rafael? No seu caso, não precisa falar sobre festa de aniversário, já que você não participa, né? Não faz festa de aniversário, a sua religião não permite isso. Então, assim, pode falar de outro tema, tá bom? Entendeu? Responde com a boca. Eu já fui em festa de aniversário. Foi, mas aí você vê, tá? O que você pode escrever aí, tudo bem? Tá bom? beijo. Gente, essa atividade aqui, eu até dei uma olhadinha nela, a gente vai, a gente não vai fazer, tá? Agora, eu tô marcando no meu livro que a gente vai fazer em sala, tá? porque eu quero essa atividade, na verdade, eu prefiro que seja em dupla, tá? Próxima atividade, aqui, ó, pra vocês, falando ainda sobre convite. a imagem a seguir é uma festa, certo? Página 35. Quero que vocês pintem primeiro, tá? Pinte essa festa aí, que tipo de festa a imagem representa, aqui vocês vão descrever pra mim, quais são as pistas que o levaram a concluir que esse tipo é de festa. então, vocês vão me dizer que tipo de festa que é, certo? Ah, professora, é uma festa de aniversário, tá? Mas por que que você acha que é uma festa de aniversário? Né? Aí você vai colocar lá, porque tem bolo, tem presente, tem família, não é verdade? Tem balões, tem velhinha, e vocês aí vão descrevendo tudo isso, tudo bem? E não esqueça, pinte o desenho com as cores de sua preferência, pinte o desenho bem bonitinho. Aqui, ó, gente, eu já tô passando aqui, é porque eu vou colocar no esponte, tá? É só pra vocês saberem até onde vai, tá? Aqui, ó, imagine que seu aniversário está chegando, qual é o tema escolhido para a sua festa? Faça uma ilustração, atividade na página 36, marque aí, casa. Casa. Página 36 também. Página 37. Faça uma lista dos seus convidados pra casa. Marquem aí, por favor. Finalizamos aqui, ó, página 38. Pra casa. Então, até a página 38. Corrige isso aqui na próxima aula de língua portuguesa, ou seja, na segunda-feira. Então, eu quero que vocês façam até a página 38. Então, vamos lá. 38, 37, 36, 35, tá? O 34,